Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um dia aqui no canal. Meu nome é Rodney, a gente reagei em mais uma parte do Drop Arcade, tá bom? Com mais uns artistas aqui hoje, com a Nikmo, que lançou uma música nova, maravilhosa, que bom. Fico muito feliz, gosto muito da voz dela. Reagei só uma música dela aqui porque ela não lança muita música, então, assim, sempre esperando lançar coisa nova. E, no caso, tem uma no Drop Arcade. E o Kuro, que é o Krooshit, das edições. Então, assim, vamos descobrir como é que é a voz do Krooshit, do Kuro, porque eu não conheço, não convidei uma música dele também, tá bom? Caso de novo, pra quem não assiste no canal, se inscreva aí, dê seu like também, que me ajuda bastante, tá bom? Caso de qualquer outra rede social, tem aqui embaixo todos os links. Meu TikTok, meu Instagram, meu Discord, lá você recebe a notificação de quando eu fico a vivo, quando você recebe de novo aqui no canal também, ok? O link das minhas lives também tá aí, me segue por lá, o link do meu canal de cortes também. E vamos assistir ao primeiro vídeo, que vai ser o da Nikmo, é... Secrets, o nome da música do Little Nightmares. Mixmaster pro LBK. Beat do Sobral. Só gente boa. Thumb Explosured. Voz, Composição, Edição Nikmoor. Esse beatzinho, se vocês... Tá, tá, eu ia te dando uma sensação já meio, né, que tá vindo alguma coisa ali, né, de dar uma tensão. Ao mesmo tempo, irei buscar... Secrets, secrets, little, little, me alimente com os meus erros pequenos, secrets, e as vozes me dizem... Big secrets, little, little, serão super pensatelo mais... Gosto muito que a Nikmoor é carioca, né, e ela tá com S forte. E o R também. Gosto. Brabo. No, não podem parar... O segundo deve continuar... Pequenos prisioneiros não poderão... E as vozes me dizem... E as vozes me dizem... Big secrets, little, little... Me alimente com os meus erros pequenos, pequenos, secrets... E as vozes me dizem... Big secrets, little, little... Serão super pensatelo mais... Minha, não tem, negra, me alimente com os seus... Minha, não tem... Onde cegamente, no estreito, o vazio é assim... Corpos suados, famintos, presos na golaça, enfim... A máscara... Que cobre sua verdadeira face... Mostra pontos pra verdade... Ridos que ecoam das profundezas do belo mar... Pinta para mim e diga que tudo isso não passa... De um sonho terrível... Olhos que mostram o que eu não consigo encher... Secrets, secrets, little, little... Me alimente com os meus erros pequenos, pequenos, secrets... E as vozes me dizem... Big secrets, little, little... Serão super pensatelo mais... Minha, não tem, negra, me alimente com os seus... Realizamos... De olhos vendados com o fogo e o chão... Me tire daqui... Não me reconheço, agulha e desejo... Desperta o mal que abrita em mim... Carrago esse vardo junto à solidão... Esse jogo é bem nojento em algumas partes, né? Bem traumatizante em algumas partes, inclusive... Música incrível da Nick Moe me lembrou um pouco de... Imagine Dragons, assim, sabe? Esse beat e esse... Me lembrou muito essa vibe um pouco de Imagine Dragons, assim... Como eu falei, muito bom, né? A carioca que usa o seu sotaque... Eu vejo todo mundo usando muito sotaque quando cantam as suas músicas... Mas quando eu vejo os cariocas cantando, eles tentam fingir que não tem sotaque... Ou escondem o sotaque, eu não entendo o porquê... Todos os outros usam sotaque, eu acho muito bonito cada um ter sotaque... Tá tudo muito bonito, muito legal De qualquer modo, música incrível, muito boa... Toda bem dramática, assim... Bem temerosa em algumas partes, assim... Bem inquieta, assim... Bem cantando só com a voz do Nick Moe ali... Mas no refrão ela cresce... Secret, ela cresce bastante... Vem com essas texturas da música... Várias camadas ali... Fica bem bonita... É simplesmente incrível... O Nick Moe lança mais música pra gente pra gente ser feliz, pô... Eu gosto muito da sua voz... E a próxima música aqui do Drop Arcade é do Kuro... Chave-guia, do Sora, do Kingdom Hearts... Kingdom Hearts que é um jogo que eu... Joguei quando era moleque, só joguei o primeiro e não gosto... Eu não sei, eu não consigo... É RPG, adoro Disney, mas assim... Eu não sei, eu tenho algum problema com Kingdom Hearts... Eu não sei qual que é... Tá bom, de qualquer modo... É esse vídeo que a gente vai assistir agora... É esse vídeo que a gente vai assistir agora... Dias de paz, quanto tempo faz? Se eu já nem me lembro, memórias foram por vento Escondido no brilho do meu pensamento Cargarro esse sentimento E o que resta pra nós é tudo uma questão de tempo O mundo separa o que dura um momento Nas sombras não vazam por dentro O que ilumina é sua voz Se a escuridão vier, eu vou buscar Quem importa pra mim Atrás da portada, luz aqui me pede Até ainda não é o fim Eu vejo estrelas se afadar Eu ponho um dente de leão A sombra se aproxima Mas carrego a chave em minhas mãos Se a escuridão vier, eu vou chegar mais perto Como um dia antes, eu preciso Encarar o inferno Eu faço por você O que é desse final Eu tô bem longe ainda Meu coração Seja a caixa de guia Correria a música, né? Ela começou e não parou agora que ela respirou Ela tava na loucura o tempo todo, até agora Tipo, começou a batida Vira, vira de novo Quebra Caralho Instrumental ZG Mix Master de St. James É isso? Só a gente braba na música, né? Detravo a edição do Curo Ilustração Aca também deu zerado Muito legal porque apesar de eu não me interessar por Kingdom Hearts Como eu falei que eu não gosto Só não me interessa tanto jogar os que saíram depois de primeiro O AMV que eu mais escutei na minha vida Foi o AMV de Kingdom Hearts Como sendo o Nicky Park Eu sei que muita gente viu vídeos do Dragon Ball e tudo mais Mas o que eu mais vi foi do Kingdom Hearts Tocando o Linkin Park E tinha um outro tocando aquela música Em nome da pátria Actifili Actifírito santo Oh, 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 oh Do final dos anos 90 Do início dos anos 2000 Era uma coisa maluca Que é o que eu mais escuro? No final dos anos 2000 O Fúnel escuro parece em fim Mas garanto que a luz ainda vem Lagrimas, memórias, histórias, batalhas Mas quando que enfim ficará tudo bem Eu preciso lutar Se não for eu será quem? A resistir Quando tudo precisava Se eu desistir Eu nem eles vou apontar É que ultimamente o meu peito tem me apertado Quando eu tô sozinho e essa dor não me sopra Sem coração, corpo perdido, afogando, sempre há uma saída, bem-vindo de volta Cada passo me arrumo de casa, mesmo que me tirem tudo De um nosso sonho, lágrimas salgadas, te esperarei do fim do mundo É que há mais luz do que os olhos podem ver Sete corações, desde trevas, cemitério, guerra e tudo isso quando é por você Então espere por mim, coração de ar, sempre foi uma luz pra mim Então vou te encontrar, que minha guarda não importa Acesse a porta até você, dividindo o destino, estarei aqui se eu desvanecer Se a escuridão vier, eu vou buscar, que importa pra mim Atrás da porta da luz, a rima em pé, já que ainda não é o fim Eu vejo estrelas se apagar, o irmão poder de leão, a sombra se aproxima Se a régua, a chave em minhas mãos, se a escuridão vier e chegar mais perto Um dia que se reprecer, se entrará o inferno É uma supração, o dia desse final Eu tô bem longe ainda É meu coração, seja minha chave guia Ó, tinha outra música aqui do Kuro, do Segurugueto, rapaz Às vezes tem tanta música, tanto artista, tanta coisa Que você nem vê, certas pessoas que você até conhece Porque trabalham já nos outros vídeos Que saem vídeo, você só não vê porque acontece É isso, né? De qualquer modo, a música do Kuro, incrível, muito boa Eu acho, um mínimo detalhe que eu vou falar da música Eu acho que você poderia deixar o instrumental É porque ele é o instrumental o tempo todo assim O tempo todo assim, o tempo todo assim, o tempo todo assim Você tem aquela parte do meio que ele ficou um pouco mais lento Sua voz é boa, sua voz é bonita Você deveria deixar sua voz brilhar um pouco mais Às vezes quando abaixar, mas não ficar tanto esse instrumental louco Em certas partes, junto com a sua voz Mas é só um gosto pessoal Eu gosto desse instrumental louco, tá? Não tô reclamando não Mas se você tem esse instrumental louco, grita mais com a tua voz, pô Pra ficar alto que nem o negócio, entendeu? Só que a moda, a música é incrível É muito boa, a interpretação é muito boa A letra da música, né? Apesar ele tá falando muito rápido ali, muita coisa Nas partes, uma ou outra do jogo Que eu não lembro ou que eu não vi Que são dos jogos seguintes A letra é muito sentimental Falando de toda a história do Kingdom Hearts ali Que é uma história muito sentimental É uma interpretação muito boa, como eu falei Voz muito boa, né? A edição do clipe também tá muito bonita aí Com mais imagens do jogo, né? Muito que eu meio que não tenho o que fazer Mas tava uma boa edição também, muito legal E é isso, espero que eu consiga reagir Mais coisas do Kuro agora, de qualquer modo E da Nikibon, no caso dos dois Que eu reagi aqui nesse vídeo, tá bom? Caso queiram que reje as coisas do Drop Deixa eu deixar nos comentários também, ok? E é isso Caso de novo pra quem não assiste o canal Se inscreva aí também, deixe seu like Me ajuda bastante Caso queira virar membro aqui do canal Tem um botãozinho aqui embaixo Você pode virar membro A partir de 5 reais já me ajuda bastante Tem acesso nas espadas de vídeos aqui do canal, tá bom? Que libera todo dia de manhã ou de madrugada Do dia anterior pra quem é membro Tem a opção aí de 15 reais também Que você pode escolher uma música todo mês Pra eu reagir aqui Sempre quando vira todo mês Você pode escolher uma música nova pra eu reagir E ter acesso nas músicas do canal, claro Mas caso queira escolher uma música Que praticamente aqui no canal Tem um botãozinho aqui embaixo Que é um super gostei Que é um coraçãozinho Com um cifrão no meio A partir de 10 reais Você pode escolher uma música pra eu reagir aqui no canal Tá bom? Demora pelo menos uma semaninha Pra a música sair Mas ela sai Tem a sua opção em caso Se tem interesse, tá bom? E me siga lá no Instagram Em todas as minhas redes sociais, tá bom? Tem o meu segundo canal também agora Meu canal de cortes tá aqui embaixo Todos os links estão aqui embaixo Canal de cortes, TikTok, Instagram Tudo Tudo tem aqui embaixo Me segue lá em tudo E o principal é o link das minhas lives, claro Também tá aí Tô um tempo sem fazer lives Tô há 3 dias sem luz também aqui em casa Mas já voltou E agora vamos voltar a fazer os vídeos todos aí Tem muito vídeo pra gravar Mas é isso, gente Obrigado E a gente se vê no próximo vídeo Valeu